Segue em frente agora com mais um sucesso internacional e mais um orgulho brasileiro. Estamos aqui nesse exato momento com o atleta Thiago Splitter, astro brasileiro da NBA, nos Estados Unidos. O ex-jogador hoje é auxiliar técnico do Houston Rockets, do Texas, e da seleção brasileira masculina. E ainda encontra tempo para se envolver com a formação de atletas. Tudo bem, Thiago? Beleza, mestre? Seja muito bem-vindo ao nosso Morning Show. Olá, André. Tudo bem? Bom dia a todos que estão aí. É um prazer estar aqui com vocês. É isso, Thiago. Vem cá, conta pra gente como é que foi pra você, enquanto brasileiro, a experiência de jogar na NBA e representar o Brasil em uma das ligas mais prestigiadas do mundo. Bom, como sempre, primeiro que é um milagre chegar na NBA, mas a gente representou o Brasil da melhor forma possível. Já foram, já passaram alguns anos já, eu já me sinto um ex-atleta. Hoje eu sou técnico mesmo de basquete e muito feliz de estar continuando a minha carreira no meio do esporte, onde que eu posso ajudar essa nova geração agora a crescer, a entender o basquete de uma melhor forma e a própria vida, né? Que você cresce muito dentro do esporte. Boa, Thiago. E vem cá, conta pra gente como é que foi, talvez, o momento mais marcante ali, o ápice da sua carreira na NBA e por quê? Algum momento ali de consagração máxima que você lembra com muito carinho? Bom, eu acho que o momento auge da minha carreira foi o título da NBA com o San Antonio Spurs, onde que eu me consagrei como primeiro campeão brasileiro, né? Depois já veio o Leandrinho, Varejão. Então, é um marco na história do nosso esporte, não só participar da NBA, mas ser campeão e ser titular no time campeão. Então, é algo muito difícil que eu consegui depois de anos, de muitos treinos, de muita dedicação, sair do Brasil muito cedo, eu fui pra Espanha com 15 anos, me dedicar ao esporte, e é onde que eu cresci muito e depois acabei chegando na NBA e fazendo um bom papel lá. Sem dúvida, isso aí é inegável. Máximo respeito e admiração. A gente segue aqui, o nosso Felipe Monteiro quer te fazer uma questão, especialmente aí no embalo, na nossa seleção, tendo garantido aí a vaga nas Olimpíadas de Paris. Exatamente. Primeiro, parabéns, Thiago, por ter levado a nossa seleção para as Olimpíadas de Paris. A gente sabe que o basquete, eu sou basqueteiro, né? Inclusive, se vai nem se lembrar, a gente cheguei a dar uma surra em você no basquete, há uns 20 anos atrás, com dois a dois que teve ali. E eu queria saber de você o seguinte, Thiago. Primeiro, parabéns, né? Queria saber de você o seguinte, como é que é a sensação de ser o técnico da seleção brasileira, depois de ter sido jogador da seleção brasileira, e quais são as reais perspectivas do Brasil nas Olimpíadas? E caminhando a questão também, finalizando aqui, o que que falta ao Brasil para ter aquela seleção que parava os brasileiros, na época do Oscar, do Marcel, inclusive a sua época também, né? Bom, vamos lá. Foram faladas várias coisas aí. Primeiro, ganho de nunca jogou, mas tudo bem. É brincadeira. Eu acho que depois de jogar, ser técnico, é a melhor profissão do mundo. E conseguir fazer isso e levar uma seleção brasileira de novo a uma Olimpíada é muito especial. A gente conseguiu, em 2011, a classificação para a Olimpíada de Londres. Em 2016, a gente já estava classificado, obviamente, porque era no Rio de Janeiro. A de Tóquio, a gente não conseguiu classificar. E agora, novamente, o Brasil está entre as 12 melhores seleções do mundo. Jogar uma Olimpíada não é fácil, só estar lá é muito difícil, a competição é muito alta. Não existe mais nenhum país bobo de basquete. Em todos os países existe um nível muito alto de técnica, de tática. Então, realmente, é uma conquista enorme do Brasil estar de novo uma Olimpíada. E o que a gente tem que fazer para ter o basquete brasileiro, talvez, num pódio, ou pensar em ser uma grande potência para os próximos anos? Cara, eu sempre falo isso. A qualidade vem da quantidade. Não tem jeito. A gente precisa de basquete nas escolas. A gente precisa que as escolas, primeiro, tenham quadras, tenham aros, tenham bolas. Que as crianças tenham acesso ao basquete. Hoje em dia, o basquete, infelizmente, é para poucas pessoas. Não é todo mundo que tem acesso. Até o menino que quer jogar, às vezes, nem para que não tem. Então, realmente, fica difícil. Mas a gente tem esperança que isso mude um dia e que o basquete seja uma potência e um esporte popular no Brasil, que não é hoje. Sem dúvida alguma. Mas talvez a gente vê essa chance agora em Paris como uma forma de poder performar bem, contagiar o povo nessa nova seleção aí com o Bruno Caboclo, Marcelinho Huertas, Léo Mendel, entre outros. E um possível retorno até do Raulzinho. Será que a gente pode ir longe nas Olimpíadas? Ou só chegar lá já pode ser considerada uma vitória, meu caríssimo, Thiago Splitter? Alinhamento de expectativas, né? Não, com certeza. Com certeza. Chegar lá é enorme. Agora, o nosso time tem time para brigar com todo mundo. Do mesmo jeito que a gente fez agora no Pé-Olimpo, com a Letônia, com o Monteneiro, que são países de muita tradição de basquete. E vai fazer a mesma coisa lá. Agora, o nosso grupo é Japão, que, em teoria, é um time mais fraco que o nosso. Aí, depois, a gente tem França, que é a dona da casa, que é o time mais forte do grupo. E a Alemanha, que foi campeão mundial. Então, são duas pauleiras, né? Mas, assim, a gente tem time para bater na Alemanha, a gente tem... A gente vai treinar para isso, vamos preparar o jogo, vamos ter uma estratégia firme para ganhar deles. E depois tem que ter o dia, não adianta. Tem que meter bola, tem que estar concentrado, tem que estar focado. É um jogo só. Então, são finais que você tem que ganhar e superar. Da mesma forma que a gente fez contra a Letônia, a gente ganhou de 25 pontos em cima dos donos da casa e conseguiu essa vaga. Ô, Thiago, eu tenho, desde moleque, uma predileção pelos underdogs, né? E por essas histórias dos franco-atiradores, das seleções ou clubes nanicos que participam de grandes eventos. Que história é essa? O Sudão do Sul confirmou a classificação para o basquete em Paris? Como é que você está vendo aí a presença do Sudão do Sul? Olha, não é por acaso, não. O Sudão do Sul, o técnico do Sudão do Sul é assistente do Rockers lá comigo, meu amigo. E ele fez um ótimo trabalho. E aí, para o Sudão do Sul classificar, ela teve que ser a melhor seleção africana no Mundial. E eles conseguiram esse feito, foram bem, ganharam alguns jogos no Mundial. E foi a melhor classificada no Mundial. Então, é assim que eles conseguiram a vaga para a Olimpíada. Excelente. Eu peço para você só ficar mais um pouquinho com a gente, Thiago Splitter. No momento que a gente vai fazer um rápido break para você que está nos escutando aqui na Rede Jovem. Pan de Rádio, 11 horas e 35 minutos no Ponteiro. Baita papo aqui, importante. Daqui a pouquinho a gente está de volta para você que está aí no corre do dia a dia. Valeu? É isso aí. Seguindo em frente, então... Pessoal, antes da gente... Eu vou trazer mais um personagem aqui para te fazer até uma pergunta, meu caro Thiago. Porque todo mundo já ouviu a expressão No Pain, No Gain. Sem dor, sem ganho. No mundo fitness. Mas agora, especialistas estão recomendando o lema No Play, No Gain. Porque tem vários estudos apontando a importância crescente da diversão para que exercícios façam mais efeito. E para falar sobre esse assunto, nosso especialista em bem-estar e apresentador do Viva Bem aqui na Jovem Paul, nosso querido Márcio Atala, está aqui com a gente no estúdio. Beleza, Márcio? Fala, André. Tudo bem? Grande Atala. Vou te deixar fazer aqui uma pergunta para o nosso Thiago Splitter. Fica à vontade. Thiago, muito fã. Adoro esporte. E queria te perguntar qual a importância de ter uma liga nacional forte para que o Brasil consiga, enfim, ter um nível melhor. Porque eu lembro, antigamente, a gente sempre teve campeonatos regionais muito fortes. Qual a importância da nossa liga ser competitiva para acostumar esses atletas a jogar num nível mais elevado? É sumamente importante. Os atletas, eles se formam em competições. Você não... Se você não tem uma competição forte, você não vai preparar esses atletas para poder competir num nível internacional, né? E aí vem um pouco tudo, né? Um pouco a dificuldade do Brasil de até competir com outros países perto. Geograficamente, a gente não é bem situado para competir contra grandes seleções. As grandes seleções hoje no mundo estão na Europa. Então, né? Ou os Estados Unidos, que tem uma liga extraordinariamente mais forte que as demais. Mas a competição mesmo está na Europa. Então, geograficamente, a gente está um pouco longe de tudo. Então, internamente, a gente tem que melhorar e ter uma liga competitiva. Mas, como eu falei, o mais difícil de tudo isso é você plantar essa semente e esperar 10, 15 anos para a flor sair. E essa paciência a gente não tem. A gente acha que a gente vai colocar, vai melhorar a liga em 2, 3 anos, vai sair garotos melhores. Não, não é assim. Você precisa começar lá embaixo com os garotos de 8, 9, 10 anos. Os pais levarem os filhos para treinar. Os pais dedicarem tempo. Os pais levarem os seus filhos para jogar. Em vez de fazer o churrasco do fim de semana, levar o filho para jogar. Da mesma forma que o meu pai fez, minha mãe fez. Os pais dos caras que estão aqui na seleção se esforçaram muito para os seus filhos virarem jogadores. Isso o brasileiro ainda não tem essa consciência. Ela acha que tudo vai sair sozinho, que o seu filho vai virar um atleta. Eu insisto muito nisso. Às vezes eu sou até chato. Mas é só assim. Pensar daqui 10, 15 anos para a gente ter um basquete competitivo e da mesma forma que é no resto do mundo. Máximo respeito e admiração, meu caro Tiago Splitter. Obrigado demais pela sua presença aqui. Ele que é auxiliar técnico não só do Houston Rockets, mas um titã do basquete nacional. Obrigado demais. Nosso amigo Cristiano Beraldo te mandou um abraço. Também morador aí de Houston. Tamo junto. Valeu, Tiago. Valeu, pessoal. Muito obrigado pelo espaço. Espero que vocês possam acompanhar a nossa seleção aí nessa briga na Olimpíada. Vai ser muito bonito. A gente espera representar muito bem lá. Como sempre. Rumo ao pódio, no mínimo, no mínimo. Valeu, Tiago. Tamo junto. E aí